Oi galerinha aqui do canal Mundo das Rampas, acabou de chegar, ainda bem que eu já tinha chegado em casa tá até aqui dentro ó, é tudo mista tá? Osram, novinha viu, ela nunca foi usada parece e essa aqui que é da Philips, olha isso gente, gente eu tô com a mão pintada porque eu tava pintando o portão, mas olha que legal raridades, hein? Chegou agora isso aqui, gente, eu tenho até das embalagens como que era, era desse jeito mesmo que legal, né? Bom, diz lá que tava funcionando, né? Vamos fazer o teste mas olha esse daqui, né? Nossa, opa se bem que essa daqui eu tenho, eu tenho mais delas, igualzinha essa aqui, mas não tinha caixa não, olha só a data, né? 28 de 99 bom, possivelmente ela seja de 99 e na época ela custava 12 reais, 12 reais em 99 era caro, era muito caro sim bom, se bem que ah, se a gente for pensar, vai, vamos jogar umas duas, três vezes mais caro que isso aqui hoje em dia, não sei fazer esses cálculos mas olha o ano dela, 28 de 99 eu tinha acho que eu tinha 13 anos já possivelmente, eu acho que eu tinha 13 anos nessa época olha isso, gente e essa aqui não tem a data ia ser interessante mas essa aqui também, né? só pela embalagem, eu lembro perfeitamente que as embalagens eram assim bom, vamos fazer o teste, né? vamos lá? deixa eu dar uma pausa aqui estamos aqui num ponto 220 deixa eu colocar aqui pra gente fazer o teste essa aqui pelo menos ligou, né? essa daí é a Philips Philips 250 watts vamos esperar ela ionizar o vapor, né? vamos deixar ela ficar bem bem azulada que legal isso, né? muito bacana mesmo vou dar uma pausa aqui que até se não vou ficar enrolando no vídeo aqui bom, tá bem, já tá azulada essas lâmpadas mistas, né? de antigamente elas tinham mais um aspecto azulado do que as de hoje, né? é interessante isso eu não sei se mudaram ao longo do tempo a composição do fósforo que vai dentro, revestido por dentro então é interessante isso eu sempre... não dá pra... vamos ver ali, ó olha lá a... o bulbo dela lá, ó e elas eram mais azuladas interessante, né? coisas não são tão azuladas, não são mais... mais pro um amarelado, né? do que pro próprio azul, né? e ela fica bem azulada aqui no vídeo não dá pra ver mas elas tinham essa característica mesmo interessante isso essa daqui foi um machado, né? eu tenho já uma mas ela tá queimada dessa daqui essa aqui tá boa vamos agora... bom, vou ter que desligar aqui esperar esfriar porque isso aqui esquenta aqui vou esperar esfriar pra me testar a Osran vamos lá gente, ela tá quente ainda vocês acreditam? quero testar a Osran bonita, né? o formato da Osran formato bem berinjela, né? parece uma berinjela mesmo são lâmpadas que hoje em dia você já... bom... você vê raramente por aí, né? é muito usada eu lembrei que era usada muito pelo menos na minha escola era muito usada no pátio junto com aquelas... aquelas luminárias de ágata, né? uma coisa assim vamos pra Osran sem eu também ah, isso aí eu vou falar pra vocês essas lâmpadas aí pode fazer o que for difícil de elas queimar, viu? tô falando dessas de marca, né? principalmente as que faziam antigamente ela... não queima tão fácil não, viu? as de hoje em dia meu Deus do céu essa daqui parece que ela é mais azulada ainda que legal tá acesa é o formato... eu gosto do formato dela 250 watts da Osran essa é do dia pelo menos aqui na caixa, né? é do dia 20 do 8 de 99 e ela custava 12 reais na época como eu falei 12 reais naquela época era grana, viu? era dinheiro sim eu lembro que 10 reais nossa um real a gente tava feliz comprava um monte de coisa 12 reais então meu Deus inclusive eu lembro que a minha primeira compacta eletrônica foi quando deu o apagão lá em 2001 muitos vão lembrar disso e ela foi uma da FLC daquela formato ferradura, sabe? era de 15 watts foi 22 reais eu lembro até hoje disso meu Deus do céu era um rim de tão caro é... as coisas mudam, né? e olha aí que beleza nossa, essa aqui é mais azulada ainda tem um azul bonito eu gosto delas quando elas são mais azuladas isso aí, galera então é isso aí eu tô mostrando pra vocês aí é... essa é uma novidade chegou mais coisas depois eu vou fazendo mais vídeo que eu tô... hoje eu fiquei em casa esses dias todos eu trabalhei então tá difícil de eu ficar fazendo o vídeo beleza, galera? então, brigadão aí desse dá um joinha pra me ajudar, vai? só pra me ajudar beleza? então até até o próximo vídeo